E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, sejam bem-vindos a um novo episódio do Minecraft Survival que eu criei aqui no nosso período do jogo. Então não temos problemas em ver que a gente tem perigos a matar mobs. Ó, eu criei meu mundo aqui, ele tá logo aqui. É um... não é meio que parecido com o Minecraft Pocket Edition, mas não é o Minecraft Pocket Edition. É um Minecraft simples, é outro Minecraft, não é da Vitor, o Pocket Edition também, de alguns encantamentos dos meus negócios aqui. Mas pessoal, ó, e eu tanto que eu arrumei a minha casa. Fiz um pouquinho de bagunça, mas deu certo. Ó, coloquei bastante Clash Intermonso, ó. Isso aqui é seguro. Guardar ferramentas, eu vou guardar ferramentas. Também, ó, vocês viram que essa versão aqui fizeram muito sucesso que o Reelage, ele coleta todas as plantações que estiverem prontas. Ou seja, a gente tira e ele replanta de volta. Vamos pegar aqui algumas maçãs dele e um portal... No caso você não for escrito, também dá aquele tapão no gostei, beleza? Mas, ó, o que a gente pode fazer hoje? A gente tem que, é, meio que tomar cuidado com os mobs, ó. Ele vai aparecendo, eu tenho que tentar fazer uma flash, um arco, pra eu poder, mas pra isso primeiro eu tenho que matar uma aranha. A aranha é fácil. Ó, aqui eu encontrei Silex, preciso de graveto e uma pena de uma galinha. Isso é fácil, porque esses são os itens mais procriados do Minecraft que a gente precisa. Ah, e também, pessoal, não se esquece que o nosso item mais importante é a cama. Sabe quando aqueles mobs vem te incomodar? Então, você tem que dormir pra que eles saiam do seu lugar e também, eu acho que é morrer, né? Morrer mesmo. Mano, eu só tô mesmo, é, sei lá, não sei se eu adirei, mas deixa. É, mas também, tá bom aqui a série. Ah, que perigo, ó, tenho que virar já aqui, ó, tem dois milas. Nossa. Elisan é um loucos. Ó, também... As coisas da procriação. Procriação. É, eu sei. Ó, aqui tem uns alguns vídeos que eu peguei aqui, ó. Peguei do Criativo, pra dar uma sobrevivência e colocar e ser o nosso Minecraft Survival. Ó, pessoal, só fiz isso pra vocês não ficarem nervosos, porque... É ruim, né? Ó, pessoal. Ó. Pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa... Primeiro... Do nosso primeiro vídeo no Minecraft Survival. E também eu quero que vocês deixem o like aí. Se inscreveu, ajudem o sininho. Então, falou aí, pessoal. Então, falou aí, galera. E... Tchau. Tchau.